0x0, sub-11 sem nenhum golzinho tem aqui. Vai tentando o Heitor, bateu pro gol! Olha o goleirão, meu amigo, quase, quase entregou o queijo e a rapadura. Três jogadores na barreira, tá ali o Gabriel, lá no gol. Autorizou. Olha o chute, faz a defesa o Gabriel! Autorizada, a bola viajou na área! O Heitor cabeceou, fez a defesa, o goleiro Nicola. Bola vai sobrando ali com o Heitor. Ganhou na dividida, bateu pro gol, perdeu! Perde uma chance incrível! Todo mundo vai sobrando ainda. Boa jogada do Pedro Petróleo, cruzamento! Soteldo! Gol! Muito obrigado a todos pela audiência. Olha a equipe de Vila Nova. Bom domínio, olha o gol! Gol! Olha a bola, vai sobrando! Gol! Vai daí, Petróleo, bateu pro gol! Teve desvio, escanteio! Quase sai o gol de empate! E aí sobra com a equipe do Vila Nova ainda, ó. Pra tentar fazer o terceiro, pra tentar matar o jogo. Chutou de longe! Golaço! Gol! E aí sobra com a equipe do Vila Nova. E aí sobra com a equipe do Vila Nova. E aí sobra com a equipe do Vila Nova. E aí sobra com a equipe do Vila Nova. Tchau!